Olá, bom, hoje então nós vamos conversar um pouquinho sobre as relações perigosas do Chordelus de Laclos Eu não sei falar o nome dele, provavelmente é Laclo, ou Lacló, enfim, vou chamá-lo de Lacló, certo? Esse livro foi escrito no século XVIII, a história se passa no século XVIII, um pouquinho antes da Revolução Francesa E o autor desse livro vai traçar pra gente um perfil, assim, nada agradável da alta sociedade francesa da época Inclusive, esse livro, quando foi lançado, vendeu que nem água e as pessoas se ofenderam um pouco aqui com o que ele escreveu Tanto é que ele até sofreu um processo e tal Ah, esqueci de dizer uma coisa curiosa, né, a respeito desse autor É que ele era um oficial lá, militar ali, né, da força francesa e tal E escreveu esse livro Bom, do que se trata esse livro? Esse livro, na verdade, é um romance epistolar Ele é contado por cartas Então, você tem aqui trocas de cartas desses personagens Que habitam essa alta roda aí francesa do século XVIII Os personagens principais são a Marquesa de Mertil e o Visconde de Valmon Eles são, assim, pessoas extremamente manipuladoras E, assim, meio que libertinos também Eles falam, trocam cartas, assim, sobre a sexualidade deles, assim, que é uma beleza, enfim E eles são muito vingativos e qualquer coisinha que alguém fizesse pra eles, né Ou que eles achassem que tinham feito pra eles Eles armavam outras tramóias pra se vingar dessas pessoas Ele é um bom vivant, assim Ele é o que a gente chamaria hoje em dia de o pegador, assim, sabe Então eles acabam, num dado momento, fazendo uma aposta aqui, né Se o Valmon conseguisse ficar com uma mulher X Cuja família tinha feito alguma coisa contra a Marquesa de Mertil Que eu não vou contar o que é, porque você vai precisar ler o livro Ela passaria uma noite com ele Então eles passam a dedicar o seu tempo armando tramóias Pra que o Valmon consiga, né O objetivo da Madame de Mertil Que é dormir lá com aquela pessoa X Que eu não vou contar quem é E se ele conseguir atingir esse objetivo A própria Marquesa de Mertil passaria uma noite com o Valmon Então é isso Só que o Valmon também está meio que apaixonado por uma mulher casada Que é a Presidente de Turvel, né Então ao mesmo tempo que ele tá lá Trocando essas cartas, né Armando essas tramóias pra atingir o objetivo da Marquesa de Mertil Ele tá também tentando, de qualquer forma Ficar com a Presidente de Turvel Então, você precisa ver que isso aqui é, na verdade Uma ode ao ócio da sociedade francesa do século XVIII Eu entendi lendo esse livro Que eles não tinham absolutamente nada pra fazer na vida Era isso Eles não tinham nenhum problema real Eles achavam que alguém tinha feito alguma coisa pra eles Eles iam lá e armavam uma tramóiazinha Tudo com essa história de sedução Rolando por trás Ali das tramóias todas que se passam aqui nesse livro As trocas de cartas não são somente entre esses personagens Tem vários outros personagens que trocam cartas também Eles acabam conseguindo cópias dessas cartas Eles falam mal de um personagem numa carta pro outro E vice-versa, enfim Isso é praticamente um livro sobre como a fofoca pode prejudicar a vida de alguém Sabe? Sim Bem simpático esse livro aqui Apesar de ser uma crítica social especificamente à alta sociedade francesa do século XVIII Esse livro aqui também a gente pode relacionar facilmente com a nossa vida Hoje em dia, né? Porque fofoca sempre existiu E pessoas sempre foram prejudicadas por elas E outras pessoas sempre se beneficiaram delas E mentira tem perna curta E o final da história é sensacional Então assim, a troca de cartas Chega uma hora que você já fica assim Meu Deus do céu, sério mesmo que vocês estão trocando essas cartas Vocês estão passando cinco páginas Nesse tipo de carta E aí chega um momento em que os problemas reais Criados a partir dessas cartas São tamanhos que o livro fica espetacular Então assim Esse livro vai agradar quem gosta De cuidar da vida alheia Digamos assim Não, tô brincando Esse livro aqui é pra pessoas curiosas, sabe? Eu sempre gostei muito de romance epistolar Eu gosto muito de ler cartas Que os grandes autores escreveram Para os seus amigos e familiares E pra mim, pelo menos Esse livro aqui teve um gostinho de Hum, eu não devia estar lendo essa carta Essa carta não é pra mim Por que eu vou ler essa carta? Mas enfim Eu acabei revendo o filme também O filme traz um elenco a Glenn Close E o John Malkovich Nos papéis principais Então ela é a Marquisa de Metil E ele é o Valmont O objeto de seu amor Do amor de Valmont É a Michelle Pfeiffer também Tem a Alma Thurman também Bem novinha nesse filme E enfim O elenco é bem bacana Tem o Keanu Reeves também Mas Keanu Reeves naquela época Aliás o Keanu Reeves não melhorou muito não Ele continua daquele jeito O filme é bem fiel ao livro Mas é óbvio que o livro Traz milhares de cartas Que não foram nem mencionadas no filme E tem muito mais detalhe Obviamente E mais tempo e mais espaço Para desenvolver a tramóia toda Durante a leitura do livro Eu me peguei pensando Que isso aqui é uma história atual Essa coisa de fofoquinha e tal Talvez chamasse a atenção de adolescentes E aí eu me lembrei Que quando eu era adolescente Tinha um filme baseado nesse livro Chamado Segundo as Intenções Que era com a Sarah Michelle Gellar A Reese Witherspoon E o Ryan Phillips Eu me lembro que na época Os meninos adoravam esse filme Porque tem o Acho que teve o grande Primeiro beijo lésbico Nos filmes Era um filme até um pouco pesadinho Para a época Mas isso Sei lá Meados dos anos 90 Hoje em dia Acho que ninguém mais liga Para essas coisas Me lembrei bastante também Do seriado Gossip Girl Então E esse livro aqui Continua sendo fonte de inspiração Para diversos Enfim Diversos livros E filmes E seriados E É espetacular Ele é escrito Numa linguagem Bem mais rebuscada E tal As únicas cartas Que são mais bobinhas De serem lidas São a carta da Cécile Que é uma turma No filme Ela é uma adolescente Ali se apaixonando Pela primeira vez E tendo um amor impossível Que é lógico Que os dois Trocadores de cartas Manipuladores Vão lá E enfim Tentam interferir Neste romance Eles dizem Em determinada parte Do livro Que as cartas Delas são até Meio infantis E tal Mas enfim O livro é muito bom Fica a dica aí pra vocês Quem gostou do vídeo Não esquece de dar um joinha De compartilhar Quem ainda não conhece A página do canal No Facebook Dá uma olhadinha lá No box de informações Não esqueça de dar o seu joinha Beijo pra todo mundo Até mais Tchau Tchau